o seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio do senhor Vitor Hugo Santa Rosa, encaminhado por meio do Fale com as Comissões, no qual solicita empenho ao projeto de resolução 2 de 2023, suprime o inciso 2 do artigo 4º do decreto 48.113, de 30 de dezembro de 2020, suspendendo seus efeitos. Suprime a vedação de recebimento policial civil, policial militar e bombeiro militar de ajuda de custos pelas despesas de alimentação. E ressalta que o referido projeto é de extrema valia para todos os integrantes da segurança pública do Estado e as respectivas famílias que necessitam, mais do que nunca, do apoio urgente de seus representantes. A presidência acuda o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de lei 1.063, 1.145, 1.164, 1.240 e 1.294, todos de 2023, no primeiro turno, 1.259, 1.340, de 2023, em turno único, distribuído ao deputado Arnaldo Silva. Projetos de lei nº 1.884, 2015, 1.275, 2019, 4.089, de 2022, 1.179, 1.266, 1.305, 1.309, 1.312, 1.328 e 1.346, todos de 2023. Projeto de lei complementar nº 29, de 2023, proposta e emenda à Constituição nº 18, de 2023, todos no primeiro turno. Projetos de lei nº 3.802, 3.886, 3.951 e 4.088, todos de 2022, 1.095, 1.212, 1.269, 1.277, 1.304, 1.308, 1.329 e 1.336, todos de 2023. E Projetos de resolução nº 13, de 2023, todos em turno único, distribuídos ao deputado Bruno Engler. Projeto de lei nº 788 e 1.644, 2015, 3.849, 2016, 5.248, 2018, 1.406 e 1.219, 2020, 3.120, 3.230, 2021, 778, 1.054, 1.186, 1.204, 1.206, 1.214, 1.215, 1.218, 1.223, 1.242, 1.243, 1.264, 1.267, 1.280, 1.299, 1.310, 1.313, todos de 2023, no primeiro turno, 1.285, 1.335, 1.339, 1.344, todos de 2023, em turno único, designado como relator, deputado Charles Santos. Projeto de lei nº 498, 2019, 994, 1.023, 1.024, 1.125, 1.222, 1.224, 1.228, 1.235, 1.236, 1.247, 1.250, 1.254, 1.255, 1.257, 1.322, 1.345, todos de 2023 e projeto de lei complementar nº 26 de 2023, todos no primeiro turno. Projeto de lei nº 1.219, 1.225, 1.248, 1.251, 1.274, 1.287, 1.288, 1.318, 1.324, todos de 2023, em turno único, designado como relator, deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei nº 5.305, 2.018, 1.997, 1.026, 1.033, 1.191, 1.209, 1.213, 1.238, 1.249, 1.283, 1.283, 1.284, 1.286, 1.291, 1.298, 1.221 e 1.262, todos de 2023, em turno único, designado como relator, deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei nº 5.30, 749 e 782, todos de 2015, 2.270, 2.020, 2.427, 2.021, 3.717, 3.758, 3.762, todos de 2022, 984, 1.043, 1.103, 1.106, 1.124, 1.147, 1.200, 1.252, 1.258, 1.281, 1.300, 1.306 e 1.316, todos de 2023. Projeto de lei complementar nº 28, 2023, todos no primeiro turno. Projeto de lei nº 2.774, 2021, 1.321 e 1.338, ambos de 2023, em turno único, designado como relator, deputado Tiago Cota. Projeto de lei nº 1.636, 2015, 4.899, 2018, 522 e 1.109, 2019, 2.632, 2.749, 2.750 e 3.266, todos de 2021, 1.059, 1.091, 1.100, 1.143, 1.232, 1.234, 1.244, 1.272, 1.273, 1.292, 1.293, 1.331 e 1.341, todos de 2023, no primeiro turno. Projeto de lei nº 2.143, 2020, 2.432, 2021, 3.972, 2.022, 1.175, 1.220, 1.226, 1.229, 1.230, 1.241, 1.245, 1.246, 1.260, 1.276 e 1.320, todos de 2023, em turno único, designado como relator, deputado Zela Viola. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa que chega à mesa dois requerimentos assinados pelo deputado Charles Santos, o primeiro dele solicitando que sejam apreciados em penúltimos lugares na ordem do dia, as seguintes proposições. Projeto de lei nº 68, 2023, 601, de 2023, 784, de 2023, 968, de 2023, 1.005, de 2023 e 1.142, de 2023. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Segundo requerimento também de autoria, o deputado Charles Santos solicitando que os projetos de lei nº 3.632, de 2022, 3.716, de 2022, 1.051, 1.060 e 1.130, todos de 2023, sejam apreciados em últimos lugares na ordem do dia. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Chega à mesa também requerimento de autoria do deputado Dr. Jean Freire, solicitando, em primeiro lugar, que os projetos de lei 478, de 2019, 3.560, de 2022, 337, de 2023, 854, de 2023, 1.092, de 2023, todos de relatoria do deputado Dr. Jean Freire sejam apreciados em primeiro lugar. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. A presidência suspende os trabalhos por um minuto só para a organização da pauta, tendo em vista a aprovação dos requerimentos. Relatoria do deputado Dr. Jean Freire, a quem eu indago está em condição de emissão do parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, deputado Dr. Jean Freire. De autoria do deputado Betão, o projeto de lei em tela dispõe sobre a determinação de tempo máximo para atendimento ao público nos cartórios extrajudiciais em funcionamento no Estado de Minas Gerais. A proposta em análise obriga os cartórios do Estado a atender cada usuário no prazo máximo de 20 minutos, contados a partir do momento em que ele tenha entrado na fila de atendimento. Para fim de comprovação do tempo de espera, o cartório fica obrigado a informar ao usuário a hora da sua chegada e do seu atendimento. Sobre o prísmo constitucional, cumpre dizer que o artigo 24, 5 da Constituição da República estabelece que matéria relativa a direito do consumidor enquadra-se no campo de competência concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. Por fim, entendemos que está caracterizada, no caso, em exame, uma relação de consumo e apresentamos, então, no final do parecer, o substitutivo número 1, inserido por meio de um novo artigo. A ideia central do projeto de lei 15.424, de 2004, lei de emolumentos com fito de assegurar uma melhora nos serviços prestados ao consumidor. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 478, de 2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Altera a lei número 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. O recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelece a lei em lei federal e dá outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentada à lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004, o seguinte artigo 46a. Artigo 46a. Os serviços notariais e de registro manterão um número suficiente de pré-postos hábitos a fornecer ao usuário um serviço de qualidade ágil e eficiente, evitando a formação de filas no atendimento. Artigo 2. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o relatório, senhor presidente. O parecer está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra o deputado Charles Santos. Senhor presidente, eu gostaria só de tirar uma dúvida, me perdoe o nobre relator, se eu estou enganado, me parece que o projeto original, ele constava um vacácio de 60 dias para a entrada em vigor, me parece que no substitutivo isso foi suprimido. Gostaria só de tirar com o relator essa dúvida, por gentileza. Na verdade, senhor presidente, a gente apresentou o substitutivo, e isso não está explícito, a gente só colocou uma proposição para ampliar o número de funcionários, servidores. Sra. Sra. Presidente, perdão. foi um equívoco. Obrigado. Ainda em discussão. Não havendo mais discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 3.560 2022, primeiro turno, dispõe sobre o incentivo à prática de corridas de rua no Estado. De autoria do deputado Celinho Cintrossel, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado doutor Jean Freire. O projeto de lei em tela estabelece sobre os objetivos das ações do Estado para incentivar a prática de corridas de rua no Estado. A carta magna, em seu artigo 217, estabelece que é devido do Estado fomentar práticas esportivas formais e não formais como direito de cada um, destacando como pontos relevantes a serem observados a autonomia das entidades esportivas, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional e a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Pelo teor de tais dispositivos, podemos constatar a relevância dada ao desporto pelo texto da Constituição da República. Assim sendo, e tendo em vista a importância da proposição para o fomento do desporto do Estado, apresentamos ao final do parecer o substitutivo número um, aprimorando a sua redação. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, consternalidade e legalidade do projeto de lei 3.560, 2022, na forma de substitutivo número um a seguir apresentado. Estabelece princípios e diretrizes para as ações do Estado voltadas para o incentivo à prática das corridas de rua. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. As ações do Estado voltadas para o incentivo à práticas das ocorridas de rua, das corridas de rua, atenderão ao disposto nessa lei. Artigo 2. A implementação das ações a que se refere o artigo 1º observará os seguintes princípios das diretrizes. Inciso 1. Promoção de políticas de incentivo à prática de esporte, como as corridas de rua e a qualidade de vida da população. 2. Fomento das atividades esportivas e educativas de promoção da saúde. 3. Participação dos beneficiários na formulação, na implementação e no controle das ações governamentais a que se refere o artigo 1º. Artigo 3º. As ações do Estado voltadas para o incentivo à prática de corridas de rua terão os seguintes objetivos. 1º. Divulgar a prática das corridas de rua profissionais e não profissionais. 2º. Incentivar a criação de espaços e estruturas adequadas para a realização das corridas de rua, de modo a garantir a segurança dos participantes. 3º. Apoiar entidades relacionadas à prática esportiva profissionais e não profissionais que se dedicam às corridas de rua. 4º. Incentivar a prática esportiva promotora de saúde e bem-estar da população. 5º. Fomentar parcerias entre a administração pública estadual, outros entes federados e entidades do setor privado para promover as corridas de rua como modalidade esportiva. Mapear as demandas dos setores envolvidos e implementar mecanismos de incentivo à prática de corrida de rua. 6º. Apoiar o fornecimento de estruturas físicas de equipamentos públicos ou privados por meio de locação, parcerias, contratos, convênios ou outros ajustes. artigo 4º. A implementação das ações de que trata essa lei se dará em consonância com a política estadual de desporto, instituída pela lei número 15.457, de 2 de janeiro de 2005. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Este é o relatório, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 337, 2023, primeiro turno. Reconhece os portadores de lupus eritematoso sistêmico, LES, como pessoas com deficiência no âmbito do Estado. De autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem o indagos está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. O projeto de lei análise tem por objetivo reconhecer como pessoa com deficiência as pessoas com lupus eritematoso sistêmico em todo o território do Estado, garantindo-lhes a fruição dos direitos e benefícios assegurados à pessoa com deficiência prevista na Constituição do Estado. Não há dúvida de que a matéria constante na proposta é extremamente relevante e relaciona-se com a temática da saúde, a proteção e a integração social das pessoas com deficiência, valores intimamente atrelados à dignidade da pessoa, um dos fundamentos que a Constituição da República proclama em seu artigo 1º, inciso 3º. A competência legislativa para tais temáticas é de natureza concorrente, competindo a todos os entes federativos, artigo 24 da Carta Constitucional, inclusive aos municípios por força de interpretação sistemática nos termos dispostos no inciso 2 do artigo 30 da Constituição da República. Portanto, não vislumbramos invasão de competência de iniciativa privativa, na consideração de que as matérias inseridas no bojo da proporção de causa não se encontram no âmbito da disposição do artigo 66 da Constituição do Estado. A União aprovou a Lei Federal 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, além de dar outras providências. No âmbito do Estado de Minas Gerais, objetivando concretizar os comandos normativos estabelecidos na própria Constituição estadual, especialmente os constantes no parágrafo 1º do artigo 218 e no capítulo do artigo 224, foram aprovadas diversas leis relacionadas à proteção e integração social da pessoa com deficiência. destaca-se a Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, que estabelece o conceito de pessoa com deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado. Não há, portanto, óbvios para que os indivíduos acometidos por lupos elitematosos sistêmicos e que se enquadrem no conceito de pessoa com deficiência definido nessa mesma lei, façam jus aos direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência, nos termos do substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 337, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Asegura-se ao indivíduo acometido pelo lupos elitematoso sistêmico e que se enquadre no conceito de pessoa com deficiência, direito e benefício previsto na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1, o indivíduo acometido por lupos elitematoso sistêmico e que se enquadre no conceito de pessoa com deficiência definido na Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, fará jus aos direitos dos benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. Artigo 2, as condições socioeconômicas, culturais e profissionais do indivíduo a que se refere ao artigo 1º, serão com base no censo de que trata o artigo 295 da Constituição do Estado, regulamentado pela Lei nº 13.641, de 13 de julho de 2000, avaliadas pela Administração Pública Estadual, com vistas ao cadastramento desses indivíduos e a orientação das ações a serem desenvolvidas pelo Estado. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Este é o relatório, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 854, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a rota Caminho da Boiada de Guimarães Rosa, nos municípios de Três Marias, Corinto, Morro da Graça, Curvelo, Cordesburgo e Araçaí. Araçaí. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Aqui em Indagos está em condição da emissão do parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. A proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a rota Caminho da Boiada de Guimarães Rosa, situada nos municípios de Três Marias, Corinto, Morro da Graça, Curvelo, Codesburgo e Araçaí, a qual, segundo a justificativa do autor do projeto, aumentou o alcance da obra do escritor Guimarães Rosa para os moradores onde a rota se localiza e fomentou o turismo na região. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O mesmo artigo 216 da Carta Federal estabelece, no seu parágrafo primeiro, que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República, confere à União, ao Estado e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. A proposição em apreço contempla a terminologia adequada ao pretender reconhecer a rota, caminho da boiada de Guimarães Rosa, como de relevante interesse cultural do Estado. Não havendo, portanto, óbvio jurídico à sua tramitação. Apresentamos, contudo, ao final deste parecer, o substitutivo número 1, para adequar a redação do projeto ao disposto na Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 854-2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a rota, caminho da boiada de Guimarães Rosa, situada nos municípios de Três Marias, Corinto, Morro da Graça, Curvelo, Codesburgo e Arassai. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a rota, caminho da boiada de Guimarães Rosa, situada nos municípios de Três Marias, Corinto, Morro da Graça, Curvelo, Codesburgo e Arassai. Artigo 2. O reconhecimento de que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem como objetivo valorizar bem as expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei entre vigor na data de sua publicação. Este é o relatório, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1092, de 2023, primeiro turno. Institui o título de patrimônio estadual da saúde pública a ser concedida a instituições públicas e privadas, sem fins lucrativos, prestadoras de relevantes e notórios serviços à saúde pública. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Da justificativa apresentada pelo autor, destacamos, bons exemplos devem ser incentivados, aclamados e reconhecidos publicamente. E esta Assembleia Legislativa deve participar deste reconhecimento para elevar o sentimento de pertencimento da sociedade para com serviços públicos e filantrópicos de excelência. A Constituição da República, em seu artigo 196, determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visa a redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Merece menção o fato de que o artigo 197 da Constituição já reconhece como de relevância pública as ações e serviços de saúde, sejam as desempenhadas pelo poder público, sejam as desempenhadas pela iniciativa privada. A instituição, um título específico, como na matéria em exame, aponta na mesma direção de reconhecimento de relevância das ações e serviços de saúde. Isso, inclusive, foi o que fez a União ao editar a Lei nº 1496, de 26 de agosto de 2021, que cria o título de Patrimônio Nacional da Saúde Pública a ser concedido a instituições públicas e privadas, sem fins lucrativos, prestadoras de relevantes e notórios serviços à saúde pública, e concede à Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz e ao Instituto Butantan. A citada lei federal foi, certamente, o parâmetro para a elaboração da proposição que temos em mãos e que é institutido semelhante ao âmbito estadual. Por outro lado, algumas providências contidas na proposta não podem ser instituídas por lei estadual, e, por esse motivo, somos por sua exclusão. A preferência em processos de compras públicas consiste em norma de caráter geral, cuja competência está atribuída à União. Do mesmo modo, o procedimento de instituição e extinção das pessoas jurídicas é matéria de direito civil e, portanto, igualmente de competência da União. Dispositivos semelhantes estão presentes na citada lei nº 14.196, de 2021, mas, em virtude do sistema de repartição de competências pactuado na Constituição Federal de 1988, não podem constar de lei estadual. Outro ponto de atenção diz respeito ao fato de que o título de patrimônio estadual da saúde pública depende do requisito de indiscutível e notório reconhecimento público e social para sua concessão. Ora, se tal reconhecimento público deve ser indiscutível e notório, revela-se imprescindível garantir oportunidade para a manifestação de qualquer interessado sobre a pertinência de atribuição do título a cada caso concreto. O processo legislativo dessa casa possui soluções regimentais que podem ser empregadas, nesse caso, para garantir a participação dos interesses e também a segurança dos parlamentares que se posicionam em plenário sobre tais questões. Assim, no substitutivo que consta da conclusão desse parecer, propomos que a aferição desse indiscutível e notório reconhecimento público e social ocorra por meio de procedimento de consulta pública ou de audiência pública. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1092-2023, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Institui o título de patrimônio estadual da saúde pública a ser concedido à instituição pública e privada, sem fins lucrativos, prestadoras de relevantes e notórios serviços à saúde pública. Artigo 1º. Fica instituído o título de patrimônio estadual de saúde pública destinado à instituição pública e privada, sem fins lucrativos, que se destaquem pela prestação de relevantes e notórios serviços à saúde pública ao desenvolverem atividades de cunho técnico, científico, educacional, assistencial e de participação social na promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito público e comunitário. Artigo 2. O título de patrimônio estadual de saúde pública será otorgado às instituições que, inciso 1º, atuem há no mínimo 50 anos no desenvolvimento das atividades referentes no capítulo do artigo 1º desta lei. 2. Gozem de indiscutível e notório reconhecimento público e social a ser aferido em processo de consulta pública ou audiência pública. Artigo 3º. As instituições detentoras do título de patrimônio estadual de saúde pública poderão gozar na forma de regulamento de preferência. Inciso 1. Em concessão de fomento social em sua área de atuação, atendidos os requisitos necessários. 2. Na obtenção de linhas de crédito público em igualdade de condições. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o relatório, senhor presidente. Parecer está em discussão. Não havendo discussão, parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permanecem. Senhor presidente. Só uma correção, senhor presidente. Uma palavra. Senhor presidente, só uma correção. Que estava aqui escrito emenda número 1, é substitutivo número 1. Perfeito. Está consignado. Está em discussão o parecer. Não havendo discussão, está em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 5.385, de 2018, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itapecerica o imóvel que especifica. De autoria do deputado Fábio Avelar, relatoria do deputado Zela Viola. Aqui o indagos está em condição de emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itapecerica o imóvel que especifica. O projeto de lei nº 5.385, de 2018, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Itapecerica o imóvel com área de 10 mil metros quadrados, situada a rua Dom Leopoldo, sem número, naquele município, registrado sob o número 17.829, a folha 148 do livro 3F, no cartório de registro de imóveis da comarca de Itapecerica. Embora não haja óbvio se a tramitação da matéria em análise apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa, retificar a área do imóvel a ser doado, alterar a destinação a ser conferida ao bem, incluir o memorial descritivo e fazer constar dispositivo revogado à Lei nº 9.147, de 1986. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 5.385, de 2018, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itapecerica o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, art. 1º, fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Itapecerica a área de 2.938,79 m², a ser desmembrada conforme a descrição no anexo desta lei do imóvel de área total de 9.922,54 m², situado na rua Dom Leopoldo, sem número, naquele município registrado sob o nº 17.829, a folha 148 do livro 3F, no cartório de registro de imóveis da comarca de Itapecerica. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o caput deste artigo destina-se a instalação de praça pública e arruamento e a regularização de ocupação irregular. Art. 2º. O imóvel de que se trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º. Fica revogada à lei estadual nº 9.147, de 28 de abril de 1986. Art. 4º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Anexo a que se refere o art. 1º da lei. A área a ser desmembrada trata-se de um lote com área de 2.019,84 m², confrontando pela frente com a rua Maria do Carmo Silva Gondim, numa extensão de 96,10 m, pela esquerda com a rua Maria Luísa dos Santos, numa extensão de 30,81 m, pelos fundos com a construção existente, numa extensão de 90,49 m, e pela direita com a construção existente, numa extensão de 13,55 m, e da rua Maria do Carmo Silva Gondim, com o comprimento de 96,10 m e a largura de 9,50 m, totalizando uma área de 918,95 m². Está em discussão o parecer. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 3.740, de 2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse histórico e cultural do Estado a prática recreativa de aeromodelismo do município de Sete Lagoas e região. De autoria do deputado Charles Santos, relatoria do deputado Tiago Cota. Aqui o indagos está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. É uma alegria poder relatar o projeto do deputado Charles Santos, um deputado competente, faz um trabalho brilhante nessa casa. Projeto de lei 3.740, de 2022, que reconhece como de relevante interesse histórico e cultural do Estado a prática recreativa do aeromodelismo do município de Sete Lagoas e região. A proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse histórico e cultural do Estado a prática recreativa de aeromodelismo do município de Sete Lagoas e região. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, no seu artigo 216, determina que constituem patrimônio cultural brasileiro e os bens de natureza material e imaterial formados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria do artigo 24, deciso sétimo da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por fim, cabe lembrar que, em Minas Gerais, vigora a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado. Como conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.740, de 22, na forma do substitutivo primeiro a seguir apresentado. Reconhece como de relevante interesse histórico e cultural do Estado a prática recreativa de aeromodelismo do município de Sete Lagoas e região. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º fica reconhecida como de relevante interesse histórico e cultural do Estado a prática recreativa de aeromodelismo do município de Sete Lagoas e região. Artigo 2º, o reconhecimento de que se trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bem expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 3.885, de 2022, primeiro turno, institui a política de incentivo à segurança dos mototaxistas e motofretistas e de renovação da frota de motocicletas utilizadas como ferramenta de trabalho no âmbito do Estado e das outras providências. De autoria do deputado Coronel Sandro, relatoria do deputado Tiago Cota, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. De autoria do deputado Coronel Sandro, o projeto de lei em IPIGA que institui a política de incentivo à segurança dos mototaxistas e motofretistas e de renovação da frota de motocicletas utilizadas como ferramenta de trabalho no âmbito do Estado e das outras providências. O projeto de exame pretende autorizar a administração pública e estadual e adotar medidas de incentivo à segurança para os mototaxistas e motofretistas no âmbito do Estado de Minas Gerais. Nos termos do artigo 23, parágrafo 12º da Constituição da República, é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito. Embora se trate de uma competência administrativa, não há dúvidas de que o Estado possui competência para legislar sobre as diretrizes a serem seguidas pela administração pública e estadual quanto à implantação da política de educação para a segurança do trânsito. Por fim, quanto ao seu conteúdo, entendemos que a proposição merece alguns ajustes. Como já existe lei estadual que disciplina a promoção da educação para o trânsito do Estado, é mais apropriado que o tema proposto seja inserido no diploma legal preexistente. Outro aprimoramento consiste em tornar mais claro o objeto de projeto, que não é propriamente instituir uma política pública, mas sim criar novas diretrizes a serem observadas e seguidas pela administração pública na sua atividade administrativa de instituição e implantação da política de educação e segurança do trânsito. Este é o objetivo do substitutivo número 1 ao final apresentado. Como conclusão, em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.885 de 2022, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Altera a lei 19.574, 16 de agosto de 2011, que dispõe sobre a promoção da educação para o trânsito no Estado. Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, artigo 1º, artigo 1º da lei 19.574, 16 de agosto de 2011, fica acrescentado os seguintes incisos, sexto, sétimo e oitavo. Artigo 1º, inciso 6º, promoção de ações, atividades e projetos específicos de educação para o trânsito voltadas à prevenção de acidentes envolvendo motociclistas e ao aperfeiçoamento da segurança dos serviços de mototaxistas e de motoboy. Inciso 7º, estímulo à valorização da adoção de incentivos fiscais, tributários e creditícios voltados à renovação da frota de motocicletas com o intuito de melhoria da segurança do trânsito. Artigo 8º, estímulo à adoção das ações e projetos específicos de educação para o trânsito voltados ao acompanhamento e tratamento de vítimas de acidentes de trabalho com motocicletas. Artigo 2º, essa letra em vigor na sua publicação, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 3.922 de 2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o estabelecimento denominado Tip Top, no município de Belo Horizonte, de autoria do deputado João Vítor Xavier, relatoria do deputado Tiago Cota, a quem o indagos está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Tiago Cota. De autoria do deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei 3.922 de 2022 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado estabelecimento denominado Tip Top no município de Belo Horizonte. A proposição e análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado estabelecimento denominado Tip Top no município de Belo Horizonte, sob o prisma jurídico da Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui em patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto por dadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. No artigo 216 da Carta Federal, estabelece em seu parágrafo primeiro que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e da outras formas de acauteamento e preservação. Quanto à competência para legislar sobre a matéria do artigo 246 do 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por fim, cabe lembrar que, em Minas Gerais, vigora a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 1º da citada norma do artigo 3º, a linha B da Lei nº 11.726, de 1994, o relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo, mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Com a aprovação da citada Lei nº 24.219, de 2022, a proposição que promove o reconhecimento para o patrimônio histórico e artigo cultural do Estado precisam ser atualizadas em relação à nova norma em vigor. Para tanto, apresentamos o substitutivo nº 1.1 ao final desse parecer. Pela conclusão, em face do exposto, concluímos pela justicidade e constitucionalidade e legalidade da Lei nº 3.922, de 2022, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o estabelecimento denominado tip-top no município de Belo Horizonte. Assembleia de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado o estabelecimento denominado tip-top no município de Belo Horizonte. Artigo 2º. Reconhecimento de que se trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bem expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei entre vigor na data da sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 3.931-2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o estabelecimento denominado Café Nisse, localizado no município de Belo Horizonte, de autoria do deputado João Vítor Xavier, relatoria do deputado Tiago Cota, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. De autoria do deputado João Vítor Xavier, projeto de lei 3.931-2022, a proposição e análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o estabelecimento denominado Café Nisse, localizado no município de Belo Horizonte, nos termos da justificativa apresentada pelo autor. O Café Nisse é tão tradicional que integra o circuito histórico e gastronômico de Belo Horizonte que agrega os mais antigos estabelecimentos. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, no seu artigo 216, determina e constitui em patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência da identidade, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, o artigo 216 da Carta Federal estabelece, em seu parágrafo primeiro, que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e da outras formas de acauteamento e preservação. Quanto à competência para legislar a matéria do artigo 24, inciso 7, da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por fim, cabe lembrar que em Minas Gerais vigora a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 22, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, de acordo com o artigo 1º da citada norma e o artigo 3º da Lei nº 11.726, de 1994, fato relevante, interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Como conclusão, em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.931, de 1922, na forma substitutiva nº 1, a seguir apresentado. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o estabelecimento denominado Café Disse, localizado no município de Belo Horizonte, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, que fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 1922, o estabelecimento denominado Café Disse, localizado no município de Belo Horizonte. Artigo 2º. O reconhecimento de que trata essa lei conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 1922, tem por objetivo valorizar bem as expressões e manifestações culturais de diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de Lei nº 3.975, de 2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o município de Paracatu, considerado o paraíso das quitandas. De autoria do deputado Charles Santos, de autoria do deputado Charles Santos, relatoria do deputado Thiago Cota. Aqui é o indagos que está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Thiago Cota. É um privilégio, na manhã do dia de hoje, poder, mais uma vez, relatar um projeto de lei do competente, brilhante deputado estadual, deputado querido, amigo Charles Santos, de autoria do deputado Charles Santos. A proposição em epígrafo que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado do município de Paracatu, considerado o município das quitandas. A proposição em epígrafo que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado do município de Paracatu, considerado o paraíso das quitandas. No tocante à competência para legislar sobre a matéria, no artigo 24, 6, 7, da Constituição Federal, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural e artístico, turístico e paisagístico, pois bem, é necessário mencionar que, recentemente, essa comissão passou a entender que é mais adequado a técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual, isso porque, como se sabe, a legislação federal já dá sentido específico à terminologia declaração de patrimônio cultural, relacionando ao conceito de um ato administrativo que descreve, registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural, esse vem sendo o entendimento desta comissão, assim, com a finalidade de aprimorar a redação do projeto e impedir eventual alegação de ofensa ao princípio constitucional da separação e independência dos poderes, já que a declaração como patrimônio cultural depende da análise e deliberação dos órgãos de proteção ao patrimônio cultural, apresentamos o substitutivo número 1, que reconhece a relevância do modo de fazer das quitandas produzidas no município de Paracatu. Como conclusão, em face do exposto, concluí-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.975 de 22, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Reconhece o modo de fazer das quitandas de Paracatu como bem de relevante interesse cultural do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 15 de julho, o modo de fazer das quitandas produzidas no município de Paracatu. Artigo 2º, o reconhecimento de que se trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 22, tem o objetivo de valorizar bem as expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Presidente, esse é o meu relatório e espero que o deputado Charles possa, na próxima audiência, trazer as belíssimas quitandas de Paracatu para todos nós, dessa comissão, uma vez que contará com o voto, eu tenho certeza, de todos nós. O parecer está em discussão. Para discutir, presidente. Com a palavra o deputado Charles Santos. Presidente, na verdade, o deputado Thiago Cota me deixa até constrangido, com tanta deferência. Mas quero fazer o agradecimento tanto pelo projeto anterior que o deputado relatou sobre o aeromodelismo de Sete Lagoas, como também este projeto tão importante relacionado a Paracatu. São pautas importantes que valorizam a nossa cultura, valorizam a nossa gente, valorizam o nosso povo e que só poderiam mesmo, obviamente, não desmerecendo nenhum dos nossos parlamentares aqui, tanto na CCJ, tão pouco na casa, mas o deputado Thiago Cota, com toda a sensibilidade que ele tem, só poderia estar com ele realmente nessas relatorias, e tão brilhantes relatorias, homenageando o nosso povo, homenageando a nossa gente e, senhor presidente, valorizando, porque, geralmente e infelizmente, o poder público tem dado zero de atenção a essas pautas. Portanto, fica aqui o meu agradecimento, meu respeito, nobre deputado Thiago Cota, a essa sensibilidade de vossa excelência, trazendo brilhantes pareceres a pautas tão importantes. Muito obrigado. Ainda em discussão, não havendo mais discussão, o parecer está em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, o parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 84, 2023, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de cinemas e teatros permitirem o consumo de alimentos comprados pelo consumidor em outro local, similares aos comercializados pelo estabelecimento. De autoria do deputado doutor Jean Freire, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. De autoria do nobre deputado doutor Jean Freire, membro deste colegiado, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de cinemas e teatros permitirem o consumo de alimentos, alimentos comprados pelo consumidor em outro local, similares aos comercializados pelo estabelecimento. Justifica-se, o autor, que a prática comum de proibição de entrada de alimentos e bebidas adquiridas em outros locais, lesa o consumidor por se tratar de uma prática abusiva, conhecida como venda casada. Além disso, destaca que o alto custo dos alimentos vendidos nestes estabelecimentos coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Como se vê, a Constituição da República buscou especificar a competência de cada ente federado, de modo que a prática legislativa seja harmônica, possuindo uma base uniforme em todo o território nacional e uma outra parte específica capaz de atender aos interesses peculiares de cada Estado. No caso em questão, entendemos que a proibição pelos cinemas do Estado de consumo de alimentos adquiridos em outros estabelecimentos é uma prática que tem como objetivo obrigar os consumidores a comprar os produtos vendidos pelos próprios cinemas, cujos valores, muitas vezes são muito mais elevados, constituindo prática claramente abusiva contra os consumidores. No caso em questão, os cinemas condicionam o consumo de alimentos e bebidas no interior das suas salas à aquisição de tais produtos em suas próprias lojas. Por fim, para adequar a redação do projeto de lei nº 84-2023 à técnica legislativa, apresentamos o substitutivo nº 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 84-2023 na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado, dispõe sobre a obrigatoriedade de cinemas e teatros permitirem o consumo de alimentos similares aos comercializados pelo estabelecimento comprados pelo consumidor em outro local. Artigo 1º, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, esta lei dispõe sobre a obrigatoriedade de cinemas e teatros permitirem o consumo de alimentos comprados pelo consumidor em outro local. Artigo 2º, os estabelecimentos comerciais mencionados no artigo 1º desta lei ficam obrigados a permitir o consumo de alimentos e bebidas que podem ser consumidos em seu interior. Parágrafo 1º, os estabelecimentos comerciais de que trata esta lei podem determinar os tipos de alimentos e bebidas que podem ser consumidos em seu interior. Parágrafo 2º, não podem ser proibidos alimentos ou bebidas similares aos eventualmente vendidos no interior dos estabelecimentos comerciais referidos nesta lei. Parágrafo 3º, poderá ser restringida a entrada de alimentos ou bebidas cuja embalagem não obedeça aos padrões de segurança do local. Artigo 3º, o estabelecimento que descumprir o disposto nesta lei ficará sujeito às penalidades previstas no artigo 56 da Lei Federal, 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 4º, os estabelecimentos referidos nesta lei deverão manter aviso de forma clara, objetiva e visível, esclarecendo o consumidor sobre seu direito. Artigo 5º, esta lei entra em vigor em 90 dias a contar da data de sua publicação. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 310, de 2023, primeiro turno, estabelece o recebimento em formato digital de receitas médicas pelas farmácias e drogarias do Estado. De autoria da deputada Maria Clara Marra, relatoria do deputado Zela Viola, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria da deputada Maria Clara Marra, a proposição em epígrafe estabelece o recebimento em formato digital de receitas médicas pelas farmácias e drogarias do Estado de Minas Gerais. O artigo primeiro da proposição dispõe que fica estabelecido o recebimento em formato digital por farmácias e drogarias estabelecidas no Estado de Minas Gerais de receitas médicas respeitadas os normativos federais acerca da matéria. A receita digital é uma receita médica emitida em meio eletrônico e assinada digitalmente com um certificado válido emitido pelas infraestruturas de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil. Esse tipo de receita médica segue todos os pré-requisitos do receituário em papel. Submete-se, portanto, à mesma legislação e às normativas sanitárias e éticas para prescrição e dispensação de medicamentos controlados e isentos de prescrição médica. E a Lei Federal nº 5.991, de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, não obriga nem os médicos e nem as farmácias aderirem a ela. No entanto, se aderirem a essa nova tecnologia, devem observar a legislação federal pertinente. Apresentamos, então, ao final do parecer o substitutivo nº 1, para inserir o inciso 7º no artigo 3º da Lei nº 14.133, de 2001, que dispõe sobre a política estadual de medicamentos, prevendo o incentivo à emissão e ao recebimento da receita médica digital. Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 310, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Acrescento o inciso 7º ao artigo 3º da Lei nº 14.133, de 21 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a política estadual de medicamentos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 3º da Lei nº 14.133, de 21 de dezembro de 2001, o seguinte, inciso 7º, o artigo 3º, inciso 7º, incentiva à prescrição e ao recebimento de receitas emitidas em meio eletrônico em conformidade com os requisitos previstos em leis e com as normas do Ministério da Saúde e da Anvisa sobre telesaúde. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Sobre a mesa, proposta de emenda apresentada pelos deputados doutor Jean Freire e deputado Lucas Lasmar, da qual já faça leitura antes de colocar em discussão o projeto, já com a emenda. Acrescente-se ao artigo 3º o seguinte parágrafo 2º, transformando-se em seu parágrafo único, senhor presidente, retirando as emendas. Está retirada a emenda, o parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 402, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Divinolândia, de Minas, o imóvel que especifica. De autoria do deputado Gustavo Valadares, relatoria do deputado Zé La Viola, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao autor, a Secretaria de Estado de Governo e a Prefeitura Municipal de Divinolândia, de Minas. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 416, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre diretrizes para implantação de cidades inteligentes, smart cities, no âmbito do Estado e da outras providências. De autoria da deputada Alê Portela, de minha relatoria, da qual já passo a apresentação do parecer. A proposição e análise de autoria da deputada Alê Portela dispõe sobre diretrizes para cidades inteligentes, no âmbito do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Tendo sido a ele anexado o projeto de lei nº 789, de 2023, nos termos do artigo 173 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A proposição em exame, conforme seu artigo primeiro, pretende instituir princípios e regras para cidades inteligentes, no âmbito do Estado de Minas Gerais. Conforme justificativa apresentada por sua autora, o crescimento mundial da população urbana torna imperativo aos grandes centros urbanos um planejamento mais criterioso, uma distribuição equilibrada de recursos e equipamentos, além de um desenvolvimento igualitário pelo território das cidades, minimizando os custos econômicos e sociais para a população dos municípios. Em relação ao aspecto da competência, observa-se que o Estado possui autonomia para legislar sobre a matéria versada no projeto de lei e análise, eis que se trata primordialmente de tema inerente ao direito ambiental e urbanístico, matérias que se encontram na competência residual do Estado, prevista no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição da República. Em tal contexto, a instituição de política pública e estadual, mediante projeto de lei de iniciativa parlamentar, torna-se juridicamente viável, contanto que a política se restringe à definição de diretrizes, parâmetros e objetivos. Por fim, ressalte-se que os aspectos meritórios da proposição serão oportunamente analisados pelas respectivas comissões temáticas, e que os argumentos aqui apresentados também se aplicam ao projeto de lei nº 789, de 2023, a ele anexado. Por todo o exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 416, de 2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 586, de 2023, primeiro turno, altera a lei nº 23.366, de 25 de julho de 2019, que institui o programa Paz na Escola, a ser implementado nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação, para estabelecer diretrizes gerais para a implementação de observatórios permanentes de promoção da paz e segurança nas escolas nos municípios mineiros. De autoria da deputada Maria Clara Marra, de relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, excelência. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. De autoria da deputada Maria Clara Marra, o projeto de lei epígrafe e altera a lei nº 23.366, de 25 de julho de 2019, que institui o programa Paz na Escola a ser implementado nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação, para estabelecer diretrizes gerais para a implementação de observatórios permanentes de promoção da paz e segurança nas escolas nos municípios mineiros. O cerne da proposta consiste na inclusão de dois dispositivos na referida lei que autorizam e delimitam a participação dos municípios na citada política. do ponto de vista jurídico-formal, a matéria se insere no âmbito da competência legislativa concorrente, à vista do dispositivo no inciso 15 do artigo 24 da Constituição da República. Ela também não se encontra entre aquelas de iniciativa reservada, nos termos do artigo 66 da Constituição do Estado. Todavia, nos termos propostos, a matéria é inconstitucional ao pretender autorizar os municípios a participar da política estadual de promoção da paz nas escolas. Esses entes têm sua autonomia política e administrativa assegurada pela Constituição e, portanto, não é cabível a concessão de tal autorização pelo Poder Legislativo Estadual. O mais adequado, no caso, é tão somente autorizar que o Estado acolha, em sua política estadual de promoção da paz nas escolas, os municípios que manifestarem interesse em colaborar. Nesse ponto, também seria adequado não descer a detalhes sobre qual instrumento deve ser adotado para essa colaboração, pois, assim, as autoridades administrativas interessadas poderão decidir sobre a forma de modo mais apropriado. Por fim, reconhecendo o conteúdo meritório do projeto, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 586 de 2023, na forma do substitutivo número 1 apresentado. Substitutivo número 1, altera a lei 23.366, de 25 de julho de 2019, de 25 de julho de 2019, que institui a política estadual de promoção da paz nas escolas, a ser implementada nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentada ao artigo 5º da lei 23.366, de 25 de julho de 2019, o seguinte parágrafo único. Parágrafo único, regulamento de esporar sobre a participação dos municípios na política de que trata essa lei. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação, é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 600, de 2023, 1º turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Piracema, o imóvel que especifica, de autoria do deputado Fábio Avelar, relatoria do deputado Zela Viola, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência da Secretaria de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 612, de 2023, 1º turno, dispõe sobre a implantação do programa de orientação psicológica voluntária nas escolas públicas do Estado. De autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria do deputado Zela Viola, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Nayara Rocha, a proposição em epígrafe dispõe sobre a implantação do programa de orientação psicológica voluntária nas escolas públicas do Estado de Minas Gerais. O projeto trata de educação e proteção à saúde, matérias de competência concorrente da União e dos Estados, nos termos do artigo 24, inciso 9, inciso 12 da Constituição Federal. Desse modo, compete à União estabelecer as normas gerais e aos Estados suplementá-las. É importante registrar ainda que já existe um conjunto de dispositivos legais neste Estado que visa integrar serviços de psicologia às suas políticas educacionais. O Plano Estadual de Educação, Lei nº 23.197, de 26 de dezembro de 2018, que define metas e estratégias para a política educacional para os próximos 10 anos, contém duas estratégias relacionadas à proposta. Convém mencionar ainda a Lei nº 22.623, de 27 de julho de 2017, que estabelece medidas e procedimentos para os casos de violência contra profissionais da educação ocorridos no âmbito das escolas públicas e estaduais. O artigo 3º desta lei determina que, para fins de prevenção e combate à violência nas escolas, seja adotada a seguinte medida. O artigo 3º, inciso 4º, a criação de equipe multidisciplinar nas superintendências regionais de ensino para mediação de conflitos no âmbito das escolas estaduais e acompanhamento psicológico, social e jurídico da vítima no ambiente escolar. Por fim, também encontra-se em vigor a Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, que trata do desenvolvimento de ações de acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino do Estado. Assim, uma vez que o cerne das preocupações que motivaram a iniciativa em tela já estão contempladas pela legislação vigente, consideramos que o projeto pode aprimorá-la por meio da adição de dispositivo que verse de modo mais específico sobre a articulação entre Estado e instituições de ensino superior para cooperação em programas de pesquisa, extensão e estágio supervisionado na área de psicologia e serviço social. Para tanto, apresentamos o substitutivo nº 1 na conclusão deste parecer. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 602, de 2023, na forma de substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 acrescenta dispositivo à Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o desenvolvimento das ações de psicologia e de serviço social na rede estadual de ensino. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 2º da Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, o seguinte, inciso 8º. Inciso 8º. Articulação com instituições de ensino superior para cooperação em programas de pesquisa, extensão e estágio supervisionado na área de psicologia e serviço social. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 655, de 2023, primeiro turno, institui a inclusão do índice de massa corpórea em todos os prontuários médicos de pacientes adultos. De autoria do deputado Tiago Cota, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. De autoria do nobre deputado Tiago Cota, e como nessa vida tudo que se planta acolhe, não é, senhor presidente? Preciso devolver aqui e trazer com muita alegria o parecer ao projeto do nobre competente, brilhante deputado Tiago Cota. A proposição de lei em epígrafe visa instituir a inclusão do índice de massa corpórea IMC em todos os prontuários médicos de pacientes adultos. O projeto em tela, como já dito, pretende instituir a inclusão do índice de massa corpórea IMC em todos os prontuários médicos de pacientes adultos maiores de 18 anos. Impende, segundo o nosso parecer, senhor presidente, ressaltar que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em nosso Estado está em vigor a Lei de nº 14.443, de 18 de novembro de 2002, que autoriza o Poder Executivo a implantar programa de prevenção e de tratamento da obesidade e das doenças dela decorrentes. Em face da importância do tema, apresentamos em observância a consolidação das normas jurídicas, o substitutivo nº 1, ao final de desaparecer, que acrescenta à citada Lei 14.443, de 2002, o conteúdo essencial da proposição, podendo ainda a comissão de mérito aperfeiçoá-la. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 655, de 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, altera a Lei nº 14.443, de 18 de novembro de 2002, que autoriza o Poder Executivo a implantar na rede pública hospitalar e ambulatorial do Estado o programa de prevenção e tratamento da obesidade e das doenças dela decorrentes e das outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o artigo 1º da Lei 14.443, de 18 de novembro de 2002, passa a vigorar acrescido do seguinte, parágrafo 3º, o índice de massa corpórea, IMC, poderá ser incluído em todos os prontuários médicos, relatórios e sumários de alta, de pacientes que necessitam de tratamento para a obesidade e para as comorbidades a ela associadas. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação, eu parecer, e já também parabenizando, cumprimentando o novo deputado Tiago Cotts, seu presidente, pela brilhante iniciativa. Presidente, pela ordem, de forma muito breve, eu gostaria só de cumprimentar e parabenizar pelo relatório do deputado Charles Santos. Essa é uma matéria que, na minha visão, é de extrema importância, porque nós estamos falando de prevenção, nós estamos falando de levar também às casas de todos os mineiros e mineiras, essa conscientização da importância que é essa política pública, que é uma política que, na minha visão, deve ser investida cada vez mais pela Secretaria Estadual de Saúde, para que a gente possa ter, de fato, a condição de dar cada vez mais luz e dar cada vez mais publicidade a esta questão de saúde pública, que é a questão da obesidade. A gente vê os índices dos últimos anos da Secretaria de Saúde, onde há uma preocupação enorme pelo aumento das nossas crianças, jovens e até mesmo adultos obesos em nosso Estado e no nosso país. Eu acho que isso é uma política que visa o bem-estar da sociedade. Agradeço, deputado Charles, pela sua sensibilidade e competência na relatoria dessa importante matéria. O parecer ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 663, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caldas o imóvel que especifica, de autoria do deputado doutor Maurício, relatoria do deputado Zela Viola, a que o indagos está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja abaixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei 694, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse turístico e cultural o trecho mineiro da Rota Imperial. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, de minha relatoria, qual eu passo a apresentação do parecer. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, o projeto em epíquio reconhece como de relevante interesse turístico e cultural o trecho mineiro da Rota Imperial. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Nesse contexto, foi aprovada, nesta casa, a Lei 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A partir da vigência desta lei, esta comissão passou a observar um padrão para esse tipo de projeto e, com esse objetivo, apresentamos o substitutivo que consta na conclusão deste parecer. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 694, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o trecho mineiro da Rota Imperial, localizado nos municípios de Ouro Preto, Mariana, Acaiaca, Barra Longa, Ponte Nova, Oratórios, Jequeri, Abre Campo, Pedra Bonita, Matipó, Santa Margarida, São João do Manhuassu, Luizburgo, Manhu Mirim, Alto Jequetibá, Alto Caparaó e Martim Soares. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Art. 1º. Fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei 24.219, de 15 de julho de 2022, o trecho mineiro da Rota Imperial, localizado nos municípios de Ouro Preto, Mariana, Acaiaca, Barra Longa, Ponte Nova, Oratórios, Jequeri, Abre Campo, Pedra Bonita, Matipó, Santa Margarida, São João do Manhuassu, Luizburgo, Manhu Mirim, Alto Jequetibá, Alto Caparaó e Martim Soares. Art. 2º. O reconhecimento de que trata esta lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Art. 3º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 697, de 2023, 1º turno. altera a Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência para incluir a criação de leitos especializados para atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista. De autoria da deputada Maria Clara Marra, de minha relatoria, estou apresentando requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde para que informe se há leitos no Estado conforme previsto na proposição. e também se manifeste sobre a viabilidade da medida apresentada. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 778, de 2023, 1º turno. Cria o programa de incentivo ao aparelhamento da segurança pública do Estado de Minas Gerais, PSEG, Minas, vinculado à Secretaria de Segurança Pública, de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier, de relatoria do deputado Charles Santos, a quem eu indago que está em condição da emissão do parecer. Estou em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. O projeto em tela, de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier, cria o programa de incentivo ao aparelhamento da segurança pública do Estado de Minas Gerais, PSEG-MG, vinculado à Secretaria de Segurança Pública. De acordo com o artigo 2º, o referido programa tem por objetivo possibilitar as empresas contribuintes de impostos sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS estabelecidas no Estado de Minas Gerais a compensação de valores destinados ao aparelhamento da segurança pública estadual com valores correspondentes ao ICMS a recolher, verificado no mesmo período de apuração dos repasses. Destacamos que a competência para legislar sobre direito tributário, nos termos do artigo 24, item 1, da Constituição Federal, é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Dessa forma, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. Além disso, no que se refere à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não existe norma instituidora de iniciativa privativa do governador. O artigo 66, inciso 3, da Constituição Estadual, estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado, entre as quais não se insere a matéria tributária e, consequentemente, a concessão de incentivos fiscais. Nos termos do artigo 155... Um instante. Perdão, senhor presidente. Retomando aqui, senhor presidente. O artigo 66, inciso 3, da Constituição Estadual, estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado, entre as quais não se insere a matéria tributária e, consequentemente, a concessão de incentivos fiscais. Nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, o inciso 12, a linha G, da Carta Federal e da Lei Complementar Federal nº 24, de 1975, recepcionada pelo artigo 34, parágrafo 8º, do ato das disposições constitucionais transitórias, a concessão e a revogação de insenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS dependem da celebração de convênio interestadual no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, com o FAES, órgão que congrega representantes dos Estados e do Distrito Federal. Logo, é requisito para a implementação do incentivo de ICMS a celebração de convênio no CONFAES autorizativo. Em vista do exposto, de modo a preservar a intenção do projeto sem incorrer nos óbvices apontados, sugerimos a apresentação do substitutivo no final. Os aspectos relativos à conveniência e oportunidade da medida serão avaliados pelas comissões de méritos subsequentes. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei nº 778, de 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Acrescento o artigo 32-N à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, que fica acrescentado à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, o seguinte, artigo 32-N. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido, equivalente ao valor destinado pelo contribuinte ao aparelhamento da segurança pública, observados a forma, os prazos e as condições previstos neste artigo, e em regulamento, e desde que atendido, o disposto no artigo 14 da Lei Complementar Federal, nº 101, de 4 de maio de 2000, e que haja autorização em convênio celebrado e ratificado pelos Estados, nos termos da Lei Complementar Federal, nº 24, de 7 de janeiro de 1975. Parágrafo único. A apropriação do incentivo fiscal de que trata o caput fica limitada em cada período de apuração, na forma prevista em regulamento, em até 5% do saldo devedor de ICMS. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 897, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Guaianá o imóvel que especifica, de autoria do deputado Noraldino Júnior, relatoria do deputado Zé Laviola, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente? Com a palavra, deputado Zé Laviola. Antes, eu queria só cumprimentar a amiga, vereadora de Mendes Pimentel, Pretinha, que nos honra aqui com a nossa visita. Muito obrigado, viu, Pretinha? De autoria do deputado Noraldino Júnior, o projeto de lei nº 897, de 2023, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Guaianá o imóvel com área de 281.562,10 m², situado no quilômetro 40 da rodovia MG353, naquele município, registrado sobre o nº 4.644, livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Rio Novo. Embora não haja óbvia tramitação da matéria em análise, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa, informar sobre o desmembramento da área almejada e incluir a anexo com o memorial descritivo do terreno a ser doado. Em face do esforço, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 897, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Goianá o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta o artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Goianá o imóvel com área de 238 m² a ser desmembrada, conforme descrição no anexo desta lei, do imóvel de área total de 281,562 m², situado naquele município, registrado sob o nº 4.644 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Rio Novo. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o CAPT destina-se à implementação de políticas públicas municipais de desenvolvimento econômico e atração de investimentos. Artigo 2º. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 10 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Esta lei entra em vigor na data... Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 934-2023, primeiro turno, declara patrimônio cultural e material do Estado o queijo Minas Frescal produzido no Vale do Piranga. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, relatoria do deputado Zela Viola, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, a proposição e exame dispõe em seu artigo 1º que fica o queijo Minas Frescal produzido no Vale do Piranga, declarado patrimônio cultural e material do Estado. Em sua justificação, a proposição explica que o que difere o queijo Minas Frescal produzido no Vale do Piranga dos demais é a utilização do leite pasteurizado e o respectivo processo de fabricação, além do fato de ele ser um queijo semigordo, de alta umidade e que deve ser consumido frisco. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Quanto à iniciativa para deflagração do processo legislativo, também não há óbito de autoria parlamentar. Devido à aprovação da Lei nº 24.219, de 2022, as proposições que promovem esse tipo de reconhecimento precisam ser atualizadas em relação à nova norma em vigor. Para tanto, apresentamos o substitutivo nº 1 a seguir. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 934, de 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. O substitutivo nº 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o queijo Minas Frescal produzido no Vale do Piranga. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, o queijo Minas Frescal produzido no Vale do Piranga. Artigo 2º O reconhecimento de que trata esta lei conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1035, de 2023, primeiro turno, confere ao município de Porteirinho o título de capital estadual do queijo e do requeijão moreno. De autoria do deputado Oscar Teixeira, relatoria do deputado Zé Laviola, aqui o indagos está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. A palavra, deputado Zé Laviola. De autoria do deputado Oscar Teixeira, o projeto, em análise, em seu artigo 1º, pretende conferir ao município de Porteirinha o título de capital estadual do queijo e do requeijão moreno. No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta comissão analisar, não vislumbramos óbvio-se jurídico quanto à iniciativa parlamentar para dar partida ao processo legislativo, uma vez que o artigo 66 da Constituição do Estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento. É importante destacar que iniciativas semelhantes já foram aprovadas nos três níveis da federação. Visto o aspecto jurídico formal, esclarecemos que cabe à Comissão de Agropecuária e Agroindústria se pronunciar sobre o mérito da homenagem, adotando as providências necessárias para averiguar o alcance e a abrangência do destaque do município na atividade que poderá distingui-lo como a capital estadual. Em face do exposto, concluímos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei nº 1035, de 2023. Esse é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 1068, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de recreio, o imóvel que especifica, de autoria do deputado Tito Torres, relatoria do deputado Tiago Cota. Tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, faço a redesignação, passo a relatoria desse projeto e apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado e Governo, para que informe a essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e, se há algum óbvio, se é transferência de domínio pleiteada. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 106, de 2023, primeiro turno, altera a lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. De autoria da deputada Maria Clara Marra, relatoria do deputado Tiago Cota. Tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, fiz a redesignação da relatoria e passo a apresentação do parecer. De autoria da deputada Maria Clara Marra, o projeto de lei em epígrafo altera a lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. Publicada no Diário Legislativo, de 10 de outubro de 2023, foi a proposição distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para receber parecer, sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3, alineado ao regimento interno. O projeto de lei em análise, nos termos do artigo 1º, pretende alterar o artigo 117 da lei nº 20.922, de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade do Estado, acrescentando-lhe inciso 6, para que o poder público estabeleza mecanismos de fomento voltados para mapeamento, reconhecimento e instituição dos corredores ecológicos. A autora, na justificação da proposta, explica que os corredores ecológicos constituem porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando as unidades de conservação ou outras áreas de vegetação nativa, que possibilitam entre si o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que as remanescentes individuais. Justifica que o mapeamento e a implementação de corredores ecológicos não constitui tarefas simples, destaca a importância do projeto em tela. Sustenta que há necessidade de ações coordenadas de políticas e ações ambientais, mapeamento de agentes, projetos e ações existentes dentro da área de abrangência do corredor. Quanto à competência para dispor sobre a matéria, a Constituição da República estabelece que o direito ambiental constitui matéria de competência legislativa concorrente outorgada à União e aos Estados, nos termos do disposto no artigo 24, inciso 6 e 7 e 8 da Constituição Federal. Logo, não vislumbramos vício de natureza material na proposição e análise. No que se refere à iniciativa para dispor sobre a matéria, não se verifica interferência direta na conformação de órgãos do Poder Executivo, razão pela qual restam preservadas as regras sobre iniciativa privativa que constam no artigo 65 da Constituição do Estado. Em conclusão ao exposto, não verificamos óbvices à tramitação do projeto em exame, cabendo à Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, analisar seus aspectos meritórios. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1106, de 2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1162, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Patos de Minas o imóvel que especifica. De autoria da deputada Lúdia Falcão, relatoria do deputado Zé Laviola, quem ainda está em condição de emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência, secretário de Estado de Governo e a Prefeitura Municipal de Patos de Minas. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Passamos agora aos projetos que foram reorganizados na pauta, tendo em vista a aprovação dos requerimentos iniciais. Projeto de Lei nº 68, de 2023, primeiro turno, institui o polo da cachaça do Vale do Piranga, de autoria do deputado grego da Fundação, relatoria do deputado Bruno Engler, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado grego da Fundação, a proposição em epígrafo institui o polo da cachaça do Vale do Piranga. Inicialmente, assinales que a matéria tramitou na legislatura passada, oportunidade que essa comissão exarou para aparecer sobre ela. Como não houve mudança constitucional ou anterior que justificasse uma nova interpretação da matéria, passamos a reproduzir os argumentos apresentados na ocasião. Sob o príncipe jurídico, devemos considerar, inicialmente, que no sistema federativo brasileiro, a competência do Estado é de natureza remanescente, reservada ou residual, cabendo-lhe dispor sobre as matérias que não se encartem na competência privativa da União e dos Municípios, conforme se infere no disposto no parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República, segundo o qual são reservados os Estados as competências que não lhe sejam vedadas por essa Constituição. No caso de exame, observamos que a temática é a instituição de polo regional, por definição, extrapola o interesse local, uma vez que envolve uma pluralidade de municípios. Logo concluímos com segurança que o tema de competência é legislativa estadual, pois, nessa matéria, constatamos a predominância do interesse regional sobre o interesse local. Quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada óbvio da aprovação do projeto por essa comissão, já que, ao exame do artigo 66 da Constituição do Estado de Minas Gerais, seu conteúdo não avança sobre o tema de iniciativa reservada a outras autoridades estaduais. Assim, manifestamos-nos favoravelmente sua tramitação nessa Casa, cabendo à comissão subsequente avaliar os aspectos meritórios de modo mais aprofundado. Em vista das razões expostas, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei nº 68, de 2023. Parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Parecer está aprovado. Projeto de lei nº 601, de 2023, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Piracema, o imóvel que especifica. De autoria do deputado Fábio Avelar, relatoria do deputado Bruno Engler. Aqui o indagos está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, estou apresentando um requerimento para que seja baixada a indiligência da Secretaria de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 784, de 2023, primeiro turno. Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santo Antônio do Grama a área correspondente. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, relatoria do deputado Bruno Engler. Aqui o indagos está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, apresenta o requerimento para que seja baixada a indiligência da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama e a SEGOV. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 964, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Festival Café com Música, no município de Cristina. De autoria do deputado Duarte Bechir, relatoria do deputado Bruno Engler. Aqui o indagos está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei nº 964, de 2023, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Festival Café com Música no município de Cristina. Em sua justificação, o autor do projeto explica que o Festival Café com Música realizado em Cristina é um evento que encanta os corações dos amantes da boa música e dos sabores resistíveis do café e da culinária da Serra da Mantiqueira. Uma verdadeira celebração da cultura e da tradição que envolve a comunidade e atrai visitantes de todos os lugares. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, no seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e material tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade, à ação, à memória de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, não há impedimento de autoria parlamentar. Em fase do exposto, concluindo-se da judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 964-2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1005-2023, primeiro turno, dispõe sobre a municipalização do trecho da rodovia AMG 0145, Avenida Beira Rio, localizado no município de Santa Luzia e da Outras Providências. De autoria do deputado delegado Cristiano Xavier, relatoria do deputado Bruno Engler, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Representa o requerimento para que seja baixada em diligência a Prefeitura de Santa Luzia e a Segov. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei 1142-2023, primeiro turno, institui o polo de moda e lingerie de Juruáia e da Outras Providências. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria do deputado Bruno Engler, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra do deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em epígrafe institui o polo de moda e lingerie de Juruáia e da Outras Providências. No termos da justificativa apresentada pelo autor, Juruáia é conhecida como a capital mineira da lingerie, sendo considerada uma das mais importantes cidades do país no setor, ocupando o terceiro lugar nacional, por responder por cerca de 15% da produção do país. Sustenta que a apresentação do projeto é de extrema importância para o fortalecimento do setor na cidade e para o crescimento da economia da região, que conta com esse potencial de desenvolvimento. Sob o prisma jurídico, devemos considerar inicialmente que, no sistema federativo brasileiro, a competência do Estado é de natureza remanescente, reservada ou residual, cabendo-lhe dispor sobre as matérias que não se encartem na competência privativa da União e dos municípios, conforme se infere no disposto do parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República, segundo o qual são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. No caso em exame, observamos que a temática instituição de polo regional, por definição, extrapola o interesse local, uma vez que envolve uma pluralidade de municípios. Logo concluímos com segurança que o tema é de competência legislativa estadual, pois nessa matéria constatamos a predominância do interesse regional sobre o interesse local. Assim, manifestamos favoravelmente a sua tramitação nessa Casa, cabendo à comissão subsequente avaliar os aspectos meritórios de modo mais aprofundado. Apresentamos ao final o substitutivo número 1, para incluir dispositivo que delimita os municípios que compõem o polo de moda e lingerie de Juruáia e região. Em vista das razões expostas, concluído pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei nº 1442, de 2023, na forma do substitutivo número 1. Institui o polo da moda e lingerie de Juruáia e região. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fique instituído o polo de moda e lingerie de Juruáia e região. Parágrafo único. Integram o polo de que trata o capo dos municípios de Arceburgo, Cabo Verde, Guaranésia, Guaxupé, Itamogi, Jacuí, Juruáia, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Muzambinho, Nova Resende, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino, entre os quais, Juruáia e o município sede. Artigo 2º. São objetivos do polo de que trata essa lei. Incentivar a produção e a comercialização de lingerie. Promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis na indústria texto desse setor. Contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda, principalmente mediante ações voltadas para o setor, observando-se os princípios de desenvolvimento sustentável. Artigo 3º. As ações governamentais relacionadas à implementação do polo a que se refere a essa lei observarão as seguintes diretrizes. Promover o desenvolvimento e a divulgação de novas técnicas na confecção. Destinar recursos específicos para o desenvolvimento e a pesquisa de novas técnicas para aprimoramento das fábricas locais. Desenvolver ações de capacitação profissional para técnicos, inclusive quanto aos aspectos gerenciais de comercialização. Criar mecanismos que propiciem tratamento tributário diferenciado para fomentar a produção das peças têxteis. Implantar sistema de formação de mercado, interligando entidades públicas, empresas, cooperativas e associações de produtores, com vista a subsidiar o processo de tomada e decisão dos agentes envolvidos no negócio. Propor a criação ações bancárias oficiais de linhas de crédito especiais para subsidiar as atividades industriais. Artigo 4º. As ações governamentais e institucionais de implementação do polo a que se refere a essa lei contarão com a participação de representantes dos produtores e das entidades privadas ligadas à produção e comercialização das peças. Artigo 5º. Está entre vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.632 de 2022, primeiro turno, institui a política estadual de proteção e atenção integral aos órfãos e órfãs do feminicídio. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, estava na relatoria do deputado doutor Jean Freire, mas como também ele é autor de um projeto que está anexado, nós fizemos a redistribuição para o deputado Lucas Lasmar, a qual eu indago se está em condição da emissão do parecer. Sim, com a palavra o deputado Lucas Lasmar. de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei e análise institui a política estadual de proteção e atenção integral aos órfãos e órfãs do feminicídio. Em cumprimento ao disposto do artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foram anexados a proposição ao projeto de lei 3.641 de 2022, de autoria do deputado doutor Jean Freire, que cria a política de acolhimento a crianças e ao adolescente órfãos do feminicídio. 3.656 de 2022, de autoria do deputado Cristiano da Silveira, que institui a política estadual de proteção e atenção aos órfãos do feminicídio. E 524 de 2023, de autoria das deputadas, delegada Cheira e Ione Pinheiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de dados relativos aos filhos menores de idade e mulheres vítimas de morte violenta e feminicídio nas ocorrências registradas em Minas Gerais. O projeto de lei e análise visa criar uma política estadual de proteção e atenção integral aos órfãos e órfãos do feminicídio, destinados às crianças e aos adolescentes cujas mulheres responsáveis e legais foram vítimas de feminicídio. A proposição define princípios, objetivos e diretrizes dessa política, bem como dos seus destinatários. Ela também exemplifica ações da política e autoriza o Poder Executivo a conceder à criança e ao adolescente em situação de orfandade um auxílio mensal até alcance à maioridade. Por fim, o projeto determina que o Executivo regulamente a temática. Este é um tema afeto à proteção da infância e da juventude, que, de acordo com o artigo 24 do inciso 12º da Constituição da República, são matérias de competência legislativas concorrentes à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Ademais, o objeto do projeto de lei não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa, indicados no artigo 66 da Constituição do Estado. Não vislumbramos, portanto, óbvios jurídicos condicionais à deflagração do projeto exativo por iniciativa parlamentar. É indubitável o mérito dessa proposição e a importância de darmos encaminhamento para sua tramitação nessa Casa. Entretanto, alguns de seus dispositivos têm natureza administrativa e outros tratam de matéria que devem ser definidas em regulamentação infralegal, tornando-se imprescritiva, então, a realização adequada em seu texto original, e, por isso, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 1. Ressaltamos que o referido substitutivo suprime no projeto original o dispositivo que trata da concessão de auxílio mensal destinada às crianças e aos adolescentes cujas mulheres responsáveis legais foram vítimas de feminicídio. Trata-se de medida que importa em aumento de despesa e qualquer medida com este caráter deve observar o que determina a Lei Complementar 101 de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, por determinação da decisão normativa da presidência número 12 de 2003, essa comissão deve também se pronunciar a respeito das proposições anexadas ao projeto de lei sobre citado. todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a elas, tendo em vista a semelhança que guardam para a proposição e análise. Conclusão. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.632, de 2022, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Institui a política estadual de proteção e atenção integral aos órfãos do feminicídio. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fique instituído no Estado a política estadual de proteção e atenção integral aos órfãos do feminicídio, voltada para a proteção de atenção multissetorial e para a garantia de proteção de crianças e adolescentes cujas responsáveis legais tenham sido vítimas de feminicídio. Parágrafo único. Para os fins dessa lei, considera-se órfãos do feminicídio as crianças e adolescentes dependentes de mulheres assassinadas em contexto de violência doméstica e familiar ou de flagrante menosprezo e discriminação na condição de mulher, cujo assassinato caracteriza crime de feminicídio nos termos da legislação vigente. Artigo 2º. A política estadual de proteção e atenção integral aos órfãos do feminicídio tem como finalidade assegurar a proteção integral e o direito das crianças e do adolescente que vivem sem violência, preservando sua saúde física e mental, seu pleno desenvolvimento e seus direitos específicos nas condições de vítima ou testemunhas de violência no âmbito de relação doméstica, familiar e social, resguardando de toda forma de negligência, discriminação, abuso e opressão nos termos da legislação vigente. Artigo 3º. A execução da política estadual de proteção e atenção integral aos órfãos de feminicídio será orientada pela garantia de proteção integral e prioritária dos direitos da criança e do adolescente, preconizada pelos termos da legislação vigente. Artigo 4º. A política estadual de proteção e atenção integral aos órfãos de feminicídio compreende a promoção, entre outros, dos direitos à assistência social, à saúde, à alimentação, à moradia, à educação e assistência jurídica gratuita para órfãos do feminicídio, compreendendo também como vítima colaterais de violência contra a mulher. Artigo 5º. São princípios da política estadual de proteção e atenção integral de órfãos do feminicídio. Primeiro, o fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente no sistema único de saúde e sistema único de assistência social, suas, em seus componentes especializados no atendimento a vítimas de violência, como equipamentos públicos prioritários no atendimento a órfãos do feminicídio e os seus responsáveis legais. Segundo, há garantido o direito dos órfãos do feminicídio ao atendimento especializado por equipe multidisciplinar com prioridade, considerada condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Terceiro, há garantido o direito ao acolhimento e a proteção integral como deve nortear os trabalhos do serviço público e conveniados implicados no atendimento aos órfãos do feminicídio. Quarto, promoção de iniciativa que impeça a ocorrência de violência institucional praticada por instituição pública ou conveniada a fim de evitar a revitimização dos órfãos do feminicídio nos termos da legislação vigente. Artigo 6º, a política estadual de proteção e atenção integral aos órfãos do feminicídio tem como diretrizes primeiro, atendimento humanizado de conselho tutelar da localidade de crianças e adolescentes órfãos do feminicídio para encaminhamento de denúncias de violação de direitos ao Ministério Público Estadual de Minas Gerais para que sejam aplicadas medidas protetivas cabíveis e o referenciamento das redes de atendimento nos termos da legislação vigente. Segundo, garantia do atendimento de órfãos do feminicídio e seus responsáveis legais por unidades de referência dos suas, preferencialmente dos centros de referência especializados assistente social. Terceiro, observância em decisões de processos judiciais relativos à guarda de órfãos do feminicídio na perda do poder familiar por quem praticou o feminicídio nos termos da legislação vigente. Quarto, promoção de estratégia de atendimento médico e assistência jurídica gratuita de forma prioritária na criança e adolescente de órfãos de feminicídio. Quinto, garantia como propriedade de atendimento psicossocial e psicoterapêutico especializado e por equipe multidisciplinar dos órfãos do feminicídio e de seus representantes legais, preferencialmente em localidade próxima à sua residência como acolhimento e a promoção de saúde mental. Sexto, promoção de capacitação e de acompanhamento de pessoas que ofertarem lar provisório a órfãos do feminicídio que tenham sido afastados do convívio familiar por medida protetiva determinada, judicialmente ou para adesão voluntária de membros de família extensa que passarão a ser responsáveis legais. Sétimo, inserção dos órfãos do feminicídio e de seus familiares responsáveis legais em programa de proteção policial do Estado, quando for o caso. Oitavo, garantia de prioridade de matrícula escolar de crianças e adolescentes órfãos do feminicídio em instituições educacionais mais próximas do domicílio ou a transferência para a unidade escolar requerida independente da existência de vaga nos termos da legislação vigente. Nono, priorização dos órfãos de feminicídio em programas, projetos e ações sociais no âmbito do Estado. Décimo, integração operacional dos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Conselho Tutelar e dos órgãos encarregados à execução das políticas sociais básicas e de assistente social para o efetivo atendimento multissetorial de crianças e adolescentes órfãos do feminicídio. Décimo, primeiro, intersetoriedade na promoção de atenção e da proteção aos órfãos do feminicídio e os seus responsáveis legais pelo poder público, de modo a integrar o serviço da rede de proteção às mulheres em situação de violência e do sistema de garantia dos direitos de crianças e do adolescente. Décimo, segundo, promoção de capacitação contínua dos servidores que atuam na rede de proteção às mulheres em situação de violência e no sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Décimo terceiro, promoção de campanhas permanentes e ações de sensibilização sobre os direitos aos órfãos do feminicídio e seus familiares. Décimo quarto, monitoramento de adesão voluntária de familiares e vítimas de feminicídio aos serviços no âmbito da política de tata dessa lei. Artigo sétimo, essa lei intervigou na data de sua publicação. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 3.716 de 2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse histórico e cultural do Estado a cultura barranqueira do município de Pirapora. De autoria do deputado Leninha, relatoria do deputado Lucas Lasmara, que ainda está em condição da emissão do parecer. Sim. Uma palavra. Aparecer para primeiro turno do projeto de lei 3.716 de 2022. De autoria da deputada Leninha, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cultura barraqueira do município de Pirapora. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e material, tomados individualmente ou em conjunto, portador de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7, da Constituição da República confere à União, os Estados e o Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por fim, cabe lembrar que em Minas Gerais vigorou a Lei 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Com a aprovação da citada Lei 24.219, de 2022, as proposições que promovem reconhecimento como patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado precisam ser atualizadas em relação à nova forma em vigor. Para tanto, apresentamos o substitutivo número 1 ao final desse parecer. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.716, de 2022, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cultura barraqueira do município de Ipirapora. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado a cultura barraqueira do município de Ipirapora. Artigo 2º. O reconhecimento que se trata nessa lei, conforme o dispositivo do artigo 2º da Lei 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei tem vigor na data sobre a publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1.051, de 2023, primeiro turno, declara como patrimônio histórico, cultural, religioso, turístico e social, de natureza imaterial de Minas Gerais, a Festa dos Mineiros, realizada há mais de 100 anos no distrito de Santo Antônio do Leite, em Ouro Preto. De autoria do deputado Alec Pimentel, relatoria do deputado do Lucas Lasmar, da quem o indagos está em condição de demissão do parecer. Sim. Com a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.051, de 2023. De autoria do deputado Alec Pimentel, projeto de lei nº 1.051, de 2023, declara como patrimônio histórico, cultural, religioso, turístico e social, de natureza imaterial de Minas Gerais, a Festa dos Mineiros, realizada há mais de 100 anos no distrito de Santo Antônio do Leite, em Ouro Preto. A proposição em análise pretende declarar como patrimônio histórico, cultural, religioso, turístico, social, de natureza imaterial de Minas Gerais, a Festa dos Mineiros, realizada há mais de 100 anos no distrito de Santo Antônio do Leite, em Ouro Preto. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portador de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência de legislar sobre a matéria, o artigo 24 do inciso 7º da Constituição da República confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e passagem. Em Minas Gerais, vigora a Lei 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei 11.726, de 30 de setembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 1º da norma e o artigo 3º B da Lei 11.726, de 1994, o relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo, mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões de cultura mineira. Assim, o reconhecimento em questão deve tramitar sobre a forma do Projeto de Lei, que pode ser tanto de iniciativa parlamentar quanto do governador do Estado. entendemos que a Festa dos Mineiros de Santo Antônio do Leite, em Ouro Preto, se enquadra na hipótese de incidência da legislação em vigor que dispõe sobre a política cultural do Estado, e, portanto, nada impede a proposição e a preço tramitar nessa casa. É preciso observar, contudo, que a aprovação do Projeto de Lei 24.219, de 2022, as proposições promovem esse tipo de reconhecimento, precisam ser atualizadas em relação à nova norma em vigor. Para tanto, apresentamos o substitutivo nº 1. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela Ruridicidade, Constitucionalidade e Legalidade de Projeto de Lei, 1051, de 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Festa dos Mineiros no Distrito de Santo Antônio do Leite, em Ouro Preto. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei 24.219, de 15 de julho de 2022, à Festa dos Mineiros, realizadas no Distrito de Santo Antônio do Leite, em Ouro Preto. Artigo 2º. O reconhecimento de que trata nessa lei, conforme dispõe no artigo 2 da Lei 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais de diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1060, de 2023, primeiro turno, garante aos consumidores do setor hoteleiro, pousadas similares no Estado, informações sobre o uso adequado de lareiras, aquecedores, caldeirões ou equipamentos similares sobre os riscos de intoxicação por monóxido de carbono. de autoria do deputado Charles Santos, relatoria do deputado Lucas Lasmara, que é um indago que está em condição da emissão do parecer. Sim, parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1060, de 2023. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei em epígrafe garante aos consumidores do setor hoteleiro, pousadas e similares no Estado, informações sobre o uso adequado de lareiras, aquecedores, caldeirões ou equipamentos similares sobre risco de intoxicação por monóxido de carbono. No que diz respeito aos aspectos condicionais, não há óbvio-se a tramitação da proposição que disciplina tema-feto à comercialização e ao consumo, matéria que compete concorrente entre os Estados, Distrito Federal e União. Nos termos do artigo 24, inciso V, da Constituição da República. Neste contexto, aos Estados é facultativo pormenorizar as normas gerais da União, estabelecendo condições para sua aplicação, editando normas que não apliquem direitos e obrigações fixadas pelo Poder Central ou contenham especificidades incompatíveis com a norma geral. Com efeito, a medida proposta está em consonância com os princípios gerais aplicáveis às relações de consumo, em especial quanto ao dever de informação cabendo ao Estado, no uso de suas competências legiferantes, suplementar a instituição de obrigações de informações para os hotéis e estabelecimentos similares nelas situadas, e, nos casos de descumprimento, haver a correta penalização de tais estabelecimentos, razão pela qual propomos o substitutivo nº 1, na forma que prevê tais sanções. Conclusão. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, condicionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.600, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Garante aos consumidores do setor hoteleiro, pousadas e similares do Estado de Minas Gerais, informações sobre o uso adequado de lareiras, aquecedores, caldeirões, ou equipamentos similares, e sobre os riscos de intoxicação por monóxido de carbono. Artigo 1º. Fica os estabelecimentos do setor hoteleiro, pousadas e similares, localizados no âmbito do Estado de Minas Gerais, obrigados a disponibilizar informações aos consumidores sobre o uso adequado de lareiras, aquecedores, caldeirões, ou equipamentos similares, bem como sobre os riscos de intoxicação por monóxido de carbono. Parágrafo único. Os estabelecimentos deverão informar claramente e didático aos consumidores sobre o adequado uso e adoção de medidas de prevenção quanto ao uso do equipamento mencionado no caput. Artigo 2º. O descumprimento dessa lei sujeitará ao infrator no que couber as sanções previstas no artigo 56 da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor no prazo de 180 dias à data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1130, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Festival Mundial da Cachaça, realizado no município de Salinas, de autoria do deputado Ricardo Campos, relatoria do deputado Lucas Lasmar, a quem ainda está em condição de demissão do parecer. Sim. Com a palavra. O parecer, para o primeiro turno, projeto de lei 11.130, de 2023, de autoria do deputado Ricardo Campos, reconhece relevante interesse cultural do Estado o Festival Mundial da Cachaça, realizado no município de Salinas. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural do Estado os bens de natureza material e imaterial, tornando individualmente ou em conjunto portador de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados e Distrito Federal, a competência concorrente para legislar sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. A proposição em apreço contempla a terminologia adequada, pois pretende reconhecer o Festival Mundial da Cachaça, realizado em Salinas, como de relevante interesse cultural do Estado, não havendo, portanto, óbvio jurídico à tramitação. Conclusão. Em faço exposto, concluímos pela juridicidade, de constitucionalidade e legalidade para a GED Lei nº 1130, de 2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Lembrando aos membros da comissão que nós vamos fazer a chamada em bloco, por relator. Começamos com os projetos de relatoria do deputado Bruno Engler. Projeto de Lei nº 606, de 2015, turno único. Declaro a utilidade pública, Associação Espírita Beneficiente Casa do Caminho. Bezerra de Menezes, concedo no município de Guaxupé, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de Lei nº 1011, de 2023, turno único. Declaro a utilidade pública, Associação Meninos de Ouro, de Baimpedi. Concedo no município de Baimpedi, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de Lei nº 1029, de 2023, turno único. Declaro a utilidade pública, Associação de Pequenos Produtores Rurais das Chacras da Fazenda e Poeira. Concedo no município de Arinos, de autoria do deputado Eduardo Azevedo. Projeto de Lei nº 1139, de 2023, turno único. Declaro a utilidade pública, Associação Comunitária dos Produtores Rurais e Artesãos da Salsa. Concedo no município de Caranaíba, de autoria do deputado Coronel Henrique. Projeto de Lei nº 1151, de 2023, turno único. Declaro a utilidade pública, o Centro de Recuperação Árvore Viva. Concedo no município de Belo Horizonte, de autoria do deputado Tiago Cota. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. Sr. Presidente, em relação ao PL 606, de 2015, eu concluo pela judicidade, constitucionalidade e ilegalidade na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Sr. Presidente, em relação aos PLs 1011, 1029, 1139 e 1151, de 2023, apresenta o requerimento de diligência aos respectivos autores. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Passa a chamada dos projetos de relatoria do deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 3.479, de 2022, turno único. Declaro a utilidade pública, associação de amigos, gente humilde de Montes Claros. Concedo no município de Montes Claros, de autoria do deputado Celinho Sintrocel. Só esse? Não. Projeto de Lei nº 1.339, de 2023, turno único. Declaro a utilidade pública, associação de pais e amigos dos excepcionais de Lontra. Concedo no município de Lontra. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite. Com a palavra o deputado Charles Santos. Sr. Presidente, para ambos os projetos, estou concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Passo agora a chamada dos projetos de minha relatoria. Projeto de Lei nº 198, de 2023, da denominação Rodovia LMG 762, do trecho que liga Baeté ao Porto São Vicente. De autoria do deputado Tito Torres. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o pareceres estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O pareceres estão aprovados. Projeto de Lei nº 1340, de 2023, declara de idade pública a Alfa, Associação Esportiva de Prevenção ao Álcool e Outras Drogas, com sede do município de Arinos. De autoria, o deputado Tadeu Martins Leite apresenta requerimento de diligência ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Passo a chamada dos projetos de relatoria do deputado Tiago Cota, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, faço a sua redesignação e avoco a relatoria. Projeto de Lei nº 335, de 2023, da denominação LMG 662, que liga o município de Natalândia, BR 251, de autoria do deputado Bosco. Projeto de Lei nº 545, de 2023, declara de idade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de São João Evangelista, Concep, com sede do município de São João Evangelista, de autoria do deputado Cásso Soares. Projeto de Lei nº 572, de 2023, declara de idade pública a Associação Cultural e Esportiva, UNIR, com sede do município de Pompel, de autoria do deputado Arley Santiago. Esses três projetos concluam pela judicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número um, o primeiro projeto apresentado, o 335, e os demais na forma apresentada. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres foram aprovados. Projeto de Lei nº 1338, de 2023, declara de idade pública a Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, Anjos do Amor, com sede do município de Pintópolis, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite. Apresento requerimento de diligência ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Passo agora à chamada dos projetos de relatoria do deputado Zela Viola. Projeto de Lei nº 722, de 2023, turno único. Esse eu tenho que passar à presidência. Passa à presidência ao deputado Bruno Engler para fazer a condução, tendo em vista que é de minha autoria. Passa a palavra ao relator, deputado Zela Viola. Concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1. Está em discussão o parecer. Não havendo quem sobre ele se manifeste. Está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo à presidência dos trabalhos o deputado Arnaldo Silva. Agradeço, deputado Bruno Engler. Continuo com os projetos de relatoria do deputado Zela Viola. Projeto de Lei nº 776, de 2023, turno único. Declaro de utilidade pública à Associação de Proteção Ambiental Nacional, APAM. Concedo no município de Unaí. De autoria do deputado Noraldino Júnior. Projeto de Lei nº 829, de 2023, turno único. Declaro de utilidade pública à Associação dos Agricultores Familiares do assentamento Ataí de Alves. Concedo no município de Olhos d'Água. De autoria do deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 830, de 2023, turno único. Declaro de utilidade pública à Associação dos Congadeiros do bairro São José. Concedo no município de Dores do Indaiá. De autoria do deputado Gustavo Valadares. E projeto de Lei nº 1180, de 2023, turno único. Da denominação Rodovia MG 455. Entre o entroncamento com a BR 459. e o município de Andradas. De autoria do deputado doutor Maurício. Com a palavra, deputado Zé Laviola. Senhor presidente, com relação ao PL 776, de 2023, ao PL 829, de 2023, e ao PL 830, de 2023, eu apresento requerimento de diligência aos autores. E com relação ao PL 1180, de 2023, eu apresento requerimento de diligência a Segove. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Faço agora a chamada dos projetos de lei de relatoria do deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 740, de 2023, turno único. Declaro de utilidade pública, Associação Quilombola, Fazenda, Sertãozinho Nacional. Concedo no município de Ituiutaba. De autoria da deputada Macaé Evaristo. Projeto de lei 1065, de 2023, turno único. Declaro de utilidade pública, entidade Loja Maçônica Caminhos do Mestre. Concedo no município de Dores de Campos. De autoria do deputado Cristiano de Silveira. Projeto de lei 1072, de 2023, turno único. Declaro de utilidade pública, Federação Social e de Cultura Afro-Brasileira. Concedo no município de Sete Lagoas. De autoria do deputado Douglas Melo. Projeto de lei 1073, de 2023, turno único. Declaro de utilidade pública, Associação de Cultura e Resistência Afro-Brasileira. Casa da Sagrada Riqueza. Concedo no município de Sete Lagoas. De autoria do deputado Douglas Melo. Projeto de lei 1154, de 2023, turno único. Declaro de utilidade pública, Associação de Moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida. Concedo no município de Goiânia. De autoria do deputado Marquinhos Lemos. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 740, de 2023. Apresento o requerimento de diligência à autora. Projeto de lei 1065, de 2023. Apresento o requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei 1072, de 2023. Apresento o requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei 1073, de 2023. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei. A emenda número 1. Projeto de lei 1154, de 2023. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei. na forma apresentada. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Passo agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado doutor Jean Freire. Na sua ausência, faço a redistribuição, avoco a relatoria e já passo a leitura. Projeto de lei 1016, de 2023. Declara em utilidade pública o projeto comunitário Betel, com sede no município de Montes Claros, de autoria do deputado Charles Santos. Projeto de lei 1025, de 2023. Altero o artigo 1º da lei 21.040, de 23 de dezembro de 2013. Que declara em utilidade pública a comunidade São Caetano, futebol clube, com sede no município de bom sucesso. De autoria do deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 1184, de 2023. Declara em utilidade pública a associação de aprendizagem, jovens do amanhã, com sede no município de Guaxupé. De autoria do deputado Luizinho. Em todos esses projetos, apresento requerimento de diligência ao autor. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Em questão de ordem, passo a palavra ao deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade que nós estamos ainda dentro do Setembro Amarelo. E falo aqui também como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida. Venho nesta oportunidade com o apoio irrestrito do nosso presidente, o deputado Tadeu Martins Leite, com quem estive antes do Setembro Amarelo, ao comentar com ele sobre este assunto. Também com o apoio do presidente da Comissão de Saúde, o deputado Arlen Santiago. É um tema que, embora abordado no Setembro Amarelo, é um tema do dia a dia de todos os brasileiros, dos mineiros, que é a saúde mental. Amanhã, quarta-feira, às 10 horas da manhã, nós discutiremos, debateremos, falaremos com pessoas, autoridades, convidados, que estarão conosco. Trataremos deste assunto dentro de uma audiência pública intitulada Todos pela Valorização da Vida. Eu quero fazer um convite aos membros da comissão, àqueles que estejam aqui acompanhando-nos por esta transmissão, estaremos falando deste assunto. Curiosamente, dentre os convidados, estarão ali pessoas da segurança pública, representantes do governo, do judiciário, de entidades, da educação, e nós, aqui do parlamento, que legislamos, a Assembleia tem, inclusive, importantes leis neste sentido. Mas eu dizia, curiosamente, eu sou o único que não sou profissional na área da psiquiatria nem da psicologia, mas falo como quem um dia foi vítima da depressão. e é muito difícil a pessoa que um dia ou que tem a depressão, ela sumir, ela falar e ela pedir ajuda. Comumente, ela se esconde e, com isso, há o agravamento da situação. E é sobre isso que nós falaremos amanhã também, um dos temas que nós abordaremos, justamente no intuito de ajudar, de contribuir, de procurar levar socorro, de procurar levar soluções, debater soluções para a nossa população. Fica aqui um convite especial para aqueles que queiram participar conosco. Haverá transmissão pelos canais da Assembleia e a casa também estará aberta para aqueles que queiram participar conosco. Auditório SE, a partir das 10 horas da manhã, audiência pública, todos pela valorização da vida dentro de uma reunião especial promovida pela Comissão de Saúde e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu faço este convite, reforço e agradeço, senhor presidente, por essa oportunidade. Muito obrigado. Deputado Charles Sanz, nós estaremos presentes, parabenizando pelo trabalho que vem sendo desempenhado, que é muito importante, e parabenizar a todos os membros desta comissão que têm aqui contribuído de forma muito valorosa para que a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia de Minas esteja sempre aqui dando andamento, impulsionando os projetos de todos os parlamentares e também dos poderes constituídos em nosso Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E aí?